Então você falou que você foi taxista, como é que você descobriu essa parada do humor? Sempre foi engraçadão? Você não parece engraçadão? Você entrou aqui meio timidão, pá, assim, geralmente os convidados... Meio do basquete, pá. É, meio assim, meio desconfiado, pá. Meio espiado. Eu não sei se você tá assim, de uns tempos pra cá. Não. De uns tempos pra cá, tá bom. Ou se você sempre foi assim, você chegou aqui bem na moralzinha e tal. Então você não tem cara de um cara que é engraçadão, como a gente vê você num vídeo, por exemplo. Então como é que você descobriu essa parada do humor, assim? Não, cara, a minha vida toda eu sempre fui um cara sério. Eu sou sério, quieto, tímido, às vezes, e chato também. Velho, é tudo isso aí. Só que, tipo, quando eu tenho intimidade, assim, com a galera, depois de um tempo, assim, os amigos, é o tempo todo de zoeira, né? Então, na escola, cara, era o tempo todo, assim, era o cara que ficava falando na sala de aula, aí a professora xingava, só que, tipo, falava alto, né? Aí a professora gritava, e aí, Dilson, não vai ficar quieto, não sei o que, daí eu já respondia pra ela, os caras já riam, né? Ah, então eu sou louco, tô falando sozinho aqui, então, tipo, que ela só chamava eu, né? E aí, Dilson, é, o Dilson fala sozinho, tudo eu. Aí os caras já riam dela, diziam, ah, enquanto vocês dão um palco, ele faz isso aí, não sei o que. Porque, cara, sempre fui assim na escola, nos lugares e tal, mas a escola, eu acho que foi o principal lugar, assim, que eu meio que entendi que eu era engraçado, né? Porque, tipo, quando o cara estuda, o cara passa a maioria do tempo ali, né? Na escola. Aí tu tem um parâmetro pelos amigos, a galera acha graça, dá risada e tal. E eu era um cara que eu não levava nem caderno pra escola, meu. Eu ia com a roupa do corpo, era assim, eu era esse aluno, ia com a roupa do corpo, uma caneta e pegava uma folha de alguém emprestado. Às vezes não copiava nada, cara, e eu era um bom aluno, sempre passava nota boa e tal, prestava atenção nas coisas só. E tirava o tempo pra ficar gastando todo mundo, zoando e tal. E, cara, no meio de um certo período, eu comecei a mandar áudio nos grupos de WhatsApp, foi assim que eu comecei. E, do nada, um dia um áudio viralizou, assim. Mas eu não queria que viralizasse, eu mandei uma resenha num grupo e tal, que uma mina tava me zoando lá, não lembro o que que era, faz tempo, em 2015. Ela tava falando mal de mim, me queimando e tal. E daí, quando veio, eu peguei, ela era uma negona e tal, e ela tinha um cabelinho aqui, né? Um cabelinho aqui. Aí eu falei no áudio, ah, aqui tu quer, tu tem esse quanto de centavo de cabelo, não sei o que, falando umas paradas assim pra ela. Cara, 40 segundos eu acho que era o áudio, 40 e pouquinhos. Esse áudio chegou em mim por um amigo, que não tava no grupo depois. Aí ele falou, meu, escuta esse áudio muito engraçado e tal. Eu falei, cara, esse áudio que eu fiz, sou eu. Aí ele ficou assim, ah, negão, não começa, tá todo mundo ouvindo isso aí nos grupos, compartilhando. Aí, tem um negócio no Rio Grande do Sul que, tipo, a gente é meio isolado, assim, né? Do país, assim, parece que a gente tá numa tribo, né? E daí, quando estoura alguma coisa assim, a galera tem mania de achar que é de São Paulo ou do Rio, que não é de lá. Aí o cara falou, não, isso aqui nem é daqui, esse cara, meu, tá todo mundo ouvindo. Aí meu amigo falou, ah, eu tô na praia aqui, inclusive, até os haitianos eu tô ouvindo naquelas caixinhas na beira da praia. Aí eu falei, cara, sou eu, te juro. Daí eu fiz um áudio daquele mesmo jeito, assim, e ele viu, pô, é tu mesmo, negão. Aí, na hora, ele já mandou uma foto do amigo, meu, faz um áudio desse meu amigo aqui, que ele tem a cabeça gigante, não sei o quê. Aí eu fiz, aí viralizou também. Aí os caras começaram a pedir, meu, faz o áudio do meu amigo, bah, meu amigo ficou com uma gorda lá, não sei o quê. Ah, o meu amigo foi lá com a mina, broxou, e a mina falou que ele não veio nem com azul e tal. Cara, aí eu começava a fazer áudios contando a história da galera, assim, o cara me pedia. Aí eu inventava um nome fictício, né, pra também não queimar os caras e tal. Aí o cara, ah, faz um amigo meu que tem um bafo horrível, não sei o quê, e ninguém tem coragem de falar pra ele que ele tem bafo. Aí eu fazia, cara. Aí chegou um dia que tava todo mundo ouvindo, assim, mas ninguém sabia quem eu era. Só que eu falava no áudio algumas coisas de negro, assim, gírias. E eu dizia, não, porque eu sou negrão raiz, não sei o quê. Então as pessoas sabiam, ó, é um cara negro, né. Aí criaram o apelido, ó, o Negão dos Áudios. Aí todo mundo fala, ah, meu, tu tem um áudio novo do Negão dos Áudios e tal. Às vezes eu tava no ponto de ônibus, aí os caras ouvindo meu áudio e dando risada. E eu ali, e os caras, pô, esse cara é louco, não sei o quê e tal. E eu com vergonha, eu não queria que os caras, tipo, nem sonhassem que era eu. Aí esse meu primo, ele pegou e falou pra mim, ele me chamou um dia na casa dele e tal. Como ele também é meu padrinho, uma época difícil, mano, da minha vida, assim. Cara, eu acho que eu era barbeiro na época, eu fui barbeiro também. Pô, barbeiro, foi taxista, Uber, militar, militar, trabalhei em farmácia, fui chapeiro, você chama aqui, né. Lá é chapista, fui garçom, bastante coisa. Aí, só que eu tava numa época muito difícil, assim, financeiramente falando, uma bosta mesmo. Já era pai, que eu fui pai cedo, com 19 anos. Aí esse meu primo, ele me chamou, ele já tinha a vida mais organizada. Ele falou, meu, por que que tu não vira youtuber? Aí eu falei pra ele, mas como assim, youtuber? Porque eu não tinha noção também do que que era um youtuber direito, assim, né. E ele, meu, vou te mostrar. Daí me mostrou o Whindersson, o Felipe Neto, os caras, tudo. Aí eu falei, cara, por que, cara, eu não quero isso daí? Como é que o cara vai ganhar dinheiro com isso? Eu não consegui entender, né. E ele, meu, me explicou e tal, me mostrou os canais dos caras. Ah, cara, eu não quero. Não quero isso daí. Eu, meu planejamento de vida era trabalhar normal, de repente estudar, passar num concurso. É o bagulho que o cara, que é pobre, pensa, né. Ah, se eu estourar muito, passo num concurso, não posso ser demitido, posso mandar meu chefe tomar no cu dele. Era isso que eu pensava. É. Ganho um rancho no fim do mês, ali, uma cesta básica, tá bom. Aí, um dia eu tava vendo uns vídeos, assim, no YouTube, umas cacetadas, pegadinhas, que eu gosto de coisas assim. Aí, do nada, apareceu um áudio meu, uma sugestão. O cara tinha postado no canal dele e, tipo, botou um fundo preto no editor e criou um nome pro áudio. Mas ele não postou na maldade, assim, pra dizer que era ele. Ele postou, tipo assim, olha o áudio que eu achei. E a galera, nos comentários, tipo, se mobilizando, trocando WhatsApp. Ó, tem outro áudio desse cara, não sei o quê. E, cara, de um dia pro outro tinha 40 mil visualizações. Pô, em 2015. Aí, eu, na minha cabeça, como não entendia de YouTube, eu pensei, cara, esse cara deve ter ficado rico nas minhas costas. Eu pensei isso. Aí, na hora, eu já liguei pro meu primo, ô meu, vamos fazer o canal. Mudei de ideia. Aí, a gente criou um canal de áudio, véi. Só áudio. Aí, ele fazia tudo pra mim. Eu não tinha computador. Cara, eu tinha um celular horrível. Era um Pocket, aquele Samsung, que parece um sabonete pequenininho, assim. E é por isso até que eu demorei a começar a fazer vídeo, porque a câmera era horrível. Então, eu fiquei um tempo só a áudio mesmo. Aí, eu mandava o áudio pra ele. Ele tirava os espaços pra ficar dinâmico e botava uma imagem de fundo, assim. E, cara, comecei a postar toda semana o áudio. Aí, a galera começou a me reconhecer. Foi esse o processo. Mas, até eu ganhar dinheiro com isso, eu fiquei trabalhando, continuava trabalhando, normal, assim, né? Formal. Aí, eu me lembro que, durante um bom tempo, eu já estava, já era Uber, porque eu fui Uber também. E todo passageiro que entrava aí reconhecia os caras. Pô, tu não é um negudinho, não sei o que. Ah, sou eu e tal. Tá, mas o que tu tá fazendo aqui? Que os caras achavam que, tipo, viam ali, eu já tinha, sei lá, 20 mil inscritos. O cara acha que o cara ganha dinheiro, que é rico. Daí, eu tinha que explicar a todo passageiro. Não, cara, não é assim, é difícil, não sei o quê. Antes, era mais difícil ainda, né? Porque era só monetização, não tinha patrocínio, não tinha nada. Pode crer. E daí, foi mais ou menos isso. Aí, depois, eu fui convidado pra participar de alguns programas de rádio, né? Como entrevistado, assim, Rádio FM lá. Em seguida, comecei a fazer stand-up em barzinho, participação em um show de alguém. Aí, chegou um momento que eu fui, eu virei integrante de um programa que tem lá no Rio Grande do Sul, que é o Pretinho Básico, o nome. Que é um programa tipo o Pânico. Eu cheguei a ver, você viu esse programa aí? É, é tipo um Pânico do Sul. Aí, pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É muito grande a audiência, é o maior programa do Sul do Brasil. E, cara, eles já tinham 12 anos de programa, velho. Quando eu cheguei, então, é difícil de tu entrar num time, né? Pô, os caras, 12 anos ali, é uma panela. E outra, nunca tinha tido um negro no programa. Eu fui o único negro que fez parte do programa. O primeiro e o único. O único. Ainda hoje. Ainda hoje. É, hoje já tem, sei lá, uns 15 anos que fez esse ano. E, na época, era só áudio. Não tinha imagem ainda, ou já rolava. Não, era um programa de YouTube já, né? O programa já era, tinha YouTube também, Facebook. Cara, as lives na época, eu comecei lá em 2017, em dezembro. As lives na época, tipo, no Face, devia dar umas 4 mil pessoas assistindo. No YouTube, 2 mil. Cara, na rádio, assim, às vezes chegava milha. Porque, tipo, a antena dos caras pegava de Paraná pra baixo, entendeu? E daí, tipo, eu entrei no programa, eu tinha uns 19 mil seguidores no Insta, e em um mês eu tava com cento e poucos mil. E os caras eram mais velhos que eu também, né? Além de ter uma diferença cultural, né? Cultural. Porque não só eram brancos como... Cara, os caras tinham uma estrutura familiar. Eu sou filho único de mãe solteira, criado na Vila, Zona Norte, Porto Alegre. Os caras eram caras que tinham estrutura, formados na faculdade, aquela coisa toda. Então, tinha uma diferença cultural, que foi o que fez eu ficar no programa. Porque eles achavam... Tipo, a gente ia pro intervalo, e ele... Da onde tu tira essas histórias? Você era o exótico da parada. Eu vivi a minha vida, não inventei isso aí. Aí ficou assim, cara. E também, eles já eram uns caras que estavam só mantendo, sabe? Pô, os caras tinham minha idade de rádio. Os caras com 40 e poucos, tinha cara de 50. Os mais novos tinham a 37, mas já estava a 15 lá na emissora. Então, os caras não tinham disputa. Os caras queriam ser escada e tipo... Ah, vai, agora é tu, negão. Vai-te embora. Eles foram muito legais comigo, né? Então, esse foi o momento, assim, da primeira virada de chave significativa na minha vida. Todo mundo que via o pretinho, viu... Ô, meu, esse é o cara dos áudios. Aí, os caras começaram a associar a imagem com o áudio. Aí, começou a mudar. Comecei a lotar teatro, comecei a ser abordado na rua. Aí, começou a ficar chato. Esse cara na rua... Cara... Aí, eu inventei um bordão lá atrás, em 2015. Quando eu comecei, eu tinha 21 anos, eu acho. Fazer o Negudi. E daí, eu criei um bordão, assim, que é... Vai tu te fuder, o bordão. Que eu falava... Ô, meu anjo, se tu mandar eu me fuder, vai tu te fuder primeiro. Só que, pô, tinha 21 anos lá atrás, né? Agora, eu tô com 28... Fazem 7 anos já que eu trabalho com comédia. Cara, até hoje, esse bordão é o mais forte que eu tenho, né? Esse é os guris. Aí, os caras passam por mim na rua. Esse é o bagulho mais chato pra mim. Os caras passam por mim na rua, de carro, assim. Eu tô caminhando com a minha mãe. Eles não têm critério. Não foda-se, tá com a tua mãe. Não tem. Com o filho no colo, nega velha. Eles passam de carro, diminuem a velocidade e começam a gritar. Vai tu te fuder, negão! Tamo junto. Como se fosse um elogio. Eu vou, obrigado, hein? Valeu. Tipo, tô gritando o teu bordão, né? Isso, e tem uns que mandam assim... Você deu um tiro no pé, né? Não. Tem uns que mandam assim... Vai tu te fuder, negão! Tu, tua mãe, teu guri aí, todo mundo. Tamo junto. E eu, pô, valeu, obrigado. Tamo junto. É, criou um bordão que... Nossa, eu ouvi muito os guris lá, quando fui pra Porto Alegre. É o molecado do skate, né? Eu fui muito com os skates. Na verdade, assim, o bordão, o que que é? Ou é uma palavra que tu cria, ou é um termo que tu adere e... É, se apropria. Aí eu peguei e comecei a usar o Elz Guri no pretinho. Não, antes do pretinho eu já usava, mas é que o pretinho tinha muita força. Aí eu comecei a falar, Elz Guri, né? Não sei o que, qualquer coisinha, Elz Guri, Elz Guri. Aí os caras da dupla Grenal me seguiam. Daí os caras do Grêmio começaram a usar. Me acompanhavam, começaram a usar, que eram os caras da base que estavam subindo profissional. Aí os caras começaram a usar, usar. Daí eles estavam numa fase boa, ganhavam, botavam, ah, o Grêmio mais uma, não sei o que, Elz Guri, hashtag. Aí começou aí. Depois fui pro BBB também, falei lá dentro. Hoje, a galera, assim, que me acompanha, todo mundo conhece, assim, esse bordão. Acho que é o mais forte e esse aí que eu falei. Os caras me mandam na rua como um cumprimento, uma saudação. E eu não chegava falando, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. E os caras falaram, Elz Guri. Elz Guri, Elz Guri. E oi, 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 oi. A CIDADE NO BRASIL